Objetos artesanais produzidos por mulheres ganharam destaque na entrada da Prefeitura de Londrina. É a feira de arte da mulher que incentiva a produção no local mesmo. Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Silvano, até quando segue essa feira ali no prédio da Prefeitura? Cid, essa feira ali no prédio da Prefeitura, hoje e amanhã. Depois ela vem aqui pro Calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. Essa feira que tem ali diversos artesanatos, tem toalha de banho, toalha de mesa, tem crochê, tem bonecas, tem roupas. E tudo com um preço muito acessível pra aquelas pessoas que querem presentear ou mesmo comprar pra casa, decorar a casa. E é um trabalho que também ajuda essas mulheres artesãs a conquistarem sua renda. Nós conversamos com a secretária da Mulher, que promoveu essa ação, que está lá na Prefeitura hoje e amanhã. E ela comentou a respeito dessa feira, como é que funciona e o que tem lá de interessante. Essa feira é uma oportunidade pras mulheres aqui de Londrina, que fazem os seus produtos, que são as artesãs, exporem em um local com suporte da Secretaria da Mulher. Então, hoje e amanhã, essa feira vai estar sendo realizada aqui no Saguão da Prefeitura, das 10 horas da manhã até 5 da tarde. E a partir de quarta-feira, retorna ao Calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, do dia 1 até o dia 10, todos os meses. São produtos feitos por nossas artesãs, confeccionados com o maior amor, carinho, pra que possa oferir renda pra elas e também pra que a sociedade londrinense possa adquirir um produto feito por nossas mulheres, valorizando o artesanato local. Reforçando o horário, então, das 10 da manhã às 5 da tarde, hoje e amanhã na Prefeitura, e a partir de quarta-feira até o dia 10, no Calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. Cid. Cid. Cid.